Foi a mulher mais desejada pelos homens em todos os lugares do mundo. Ironicamente, os que ela desejou no fim da vida eram homens que não podia ter. Primeiro, John Kennedy. E tempos depois, seu irmão, Robert Kennedy. E sempre se queixou muito da solidão. Ela é depressiva e tinha tendência a suicidas. Essas imagens são dos anos 50. No auge da fama, Marilyn sai de uma clínica em Nova Iorque onde passou por um tratamento psiquiátrico. Num bilhete escrito lá dentro, ela se queixara. Estou trancada com gente maluca. Acho que vou ficar maluca também. Por favor, me ajudem. Ao sair, disse. Que sensação maravilhosa. Em 1962, seu último ano de vida, Marilyn comprou esta pequena casa em Hollywood. Queria mudar o estilo de vida. Não queria mais saber de ostentação e do ritmo frenético de antes. Na porta, uma inscrição. Curso imperfície. Fim do caminho. Era dia de aniversário do presidente Kennedy. E ela havia sido escolhida para cantar parabéns. Os amigos de Marilyn que sabiam do caso dela com os Kennedys e da depressão em que ela mergulhara ficaram impressionados com o esforço dela para cantar Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Mr. President. Happy Birthday to you. 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 O que é isso?